Veja isso! Veja que loucura! Você ainda duvida do mundo espiritual? Eu vou te explicar daqui a pouco. O que vocês acabaram de ver nesse vídeo, eu já vi com os meus próprios olhos. Como é que funciona isso aí? Você sabia que existem muitos jogadores que fazem compras de golo no mundo espiritual? Ou guarda-redes que blindam a sua baliza para não ter golo? Ou para serem bem-sucedidos no gol? Sabiam disso? Pode parecer loucura, mas isso é real. O jogador da equipa adversária, ele logo nota que na baliza do indivíduo, ele colocou uma semente lá. E o que ele faz? Ele corre lá e arranca aquela semente e dá nos seus colegas. E o guarda-redes, quando notou que o jogador da equipa adversária tirou a semente, ele ficou bravo. Ele vai ter um cartão amarelo. O mundo espiritual não é brincadeira. Mano, muita coisa que você vê, não tem nada, é talento. Alguns não é talento. O cara botou um reforço aí, não é talento. Nem todos é talento. Fica com a construção de Isabela e Deus poderosamente te abençoe. Vamos Jesus. Deixa aqui a tua opinião nos comentários. É interessante, né? Quer dizer, então que você pode comprar no mundo espiritual para você ter o seu gol protegido. Ou para você se sair muito bem na sua atuação. Ele chama de guarda-redes ali, né? Na terra dele. Legal. Por que que até agora eles não foram campeões mundiais? Por que que até agora não ganharam a Copa? Ué! Ah, não estou entendendo. Porque é só você fazer isso. Não é verdade? E se funciona para a rede, para guardar o gol, deve funcionar também para você conseguir pegar e fazer os gols. Ou pelo menos para você não se quebrar no meio do jogo, não é verdade? Usa aquilo para você. E se alguém tentar te acertar, não consegue. Uau! Caraca, é corpo fechado, né? Ah, isso existe, mundo espiritual. Para com as drogas, véi! Não, isso não existe! Isso aí é delírio. Isso é alucinação. Isso é uma forma de você tentar justificar aquilo que você não entende. Ou a sorte que alguém tem. E assim você querer dizer que essa pessoa, ela comprou no mundo espiritual aquilo. Ela é do capeta. Ou ela fechou o corpo. Ela fez um pacto com Satanás. É por isso que ela está famosa. Ah, para, para, para. Século XXI, 2024, ciência, tecnologia, inteligência artificial, uma série de coisas acontecendo. Várias coisas já provadas cientificamente, que tudo isso aí é balela. E a pessoa ainda fica presa a isso. Sabe por quê? Por causa da religião. A religião, ela é um mal para a sua capacidade de raciocínio, de crítica, de investigação científica. E de contra-argumentar aquilo que o pessoal procura enfiar goela abaixo, dizendo que é uma verdade. Ela é contra isso. A religião é contra essas coisas. Pode vir um monte de gente falar, ah, mas a ciência começou por causa da igreja. E não sei o quê. Tem pessoal que não estuda história direito, que oculta os detalhes. Mas não são nem detalhes, são coisas muito óbvias ali. Ai, ai, ai. Por exemplo, a igreja católica que criou algumas universidades e promoveu a ciência e tudo mais. Você já parou para pensar como é que eles promoviam isso? Você sabia que eles eram muito bem fiscalizados, os professores, os pesquisadores e tudo mais? Porque se eles saíssem da linha do que era pregado, eles seriam considerados hereges. E eles poderiam não só sofrer perseguição, serem, obviamente, inquiridos, obrigados a renunciar aquilo. E caso não o fizessem, seriam torturados, presos e até mortos. Hã? Você acha que isso é promover ciência? Não, é promover aquilo que é do interesse deles, para que eles continuem no poder. Para que eles continuem ali exerçando influência e ganhando dinheiro. É só para isso que serve religião. É para enganar a galera, exercer poder sobre eles, ter poder político. É somente para isso, gente. Acorda! Acorda!